Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Jim, seus homens podem voltar a patrulhar. Os tanques já não são problema. Graças a Deus. Só espero que estes tenham sido os últimos. Não conte com isso. Preciso da Câmara de Isolamento preparada na prisão do DPGC. Levarei à era. Não consigo acreditar que eles tiraram todo mundo da cidade tão rápido. A gente tinha que fazer isso mais vezes. Corre! É bom ter você aqui, Batman. Ela deve voltar para a cela no andar mais baixo. Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir? O espanta... Agitação civil? Temos uma... Certo, sei que estão cansados e que este é o último lugar que gostariam de estar. Mas a realidade aqui é o seguinte. A gente não controla mais esta cidade. Não tem ninguém. Vamos! Atende o telefone! Ficar no telefone está me custando vidas, senhor. E eu não tenho tempo para isso. Vai se ferrar! Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo. Vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da Estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver por muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação, mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o Charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho para mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Tem um homem esvasculhando o sul e eu... Cuido disso mais tarde. O espantalho é prioridade. Nunca tinha visto um desperto. Boa sorte para você, Batman. Fernandes é o Gordon. Quais são as novidades? É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele retorno. Ei, Batman! Então o espantalho te deixou na saudade? Isso aqui foi bastante aprimorado. O suporte aéreo viu o carro se transformar num tanque. Legal! Diga noite, Sr. Wayne. Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas. Na verdade, Lúcio, ele é um pouco ali. Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo. E dê só alguns minutos e ativarei a função de pós-combustão. Obrigado, Lúcio. Foi bom você ter com o carro. Quero me agradecer, sigo ele. Tente não ser jogado para fora da pista. Terei mais algumas melhorias para o senhor. Restos de God, tenho mensagens para vocês. Aos vândalos que ficaram para arrancar a carne fresca dos ossos de God, divirtam-se. Eu protegerei vocês. Aos colardes que estão tremendo dentro do departamento de polícia, vocês não serão poupados. E ao Batman, eu já venci. Estadiei sua cidade com um frasco de domicina e palavras ameaçadoras. A segurança que você passava era... Isso não valia nada. E quando amanhecer... Quando God era aguentada e eu voltasse, eu olhava no vai além. Identidade considerada. Já entrei na abate-caverna para bagunçar suas coisas? Conseguiu reduzir o composto aos elementos principais. Mas não tem nada para ser rastreado. E se estivermos pensando do jeito errado, em vez de procurar pela toxina? E se pensarmos no processo de fabricação? Como é que eu não vi isso? A reação emite um pico de radiação único. Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia. Assim vamos descobrir onde o espantalho cria a toxina do medo. O posicionamento dos satélites vai levar algumas horas. Não temos todo esse tempo. Vou adaptar a antena no estúdio de cinema. Bruce, falei com meu pai. Odeio mentir para ele. Ele me mataria se soubesse que ainda estou na cidade. Ele ainda se culpa por isso. Vamos deter o espantalho. Jim, temos que descobrir onde o Crane está trabalhando. Graças a Deus. O que eu posso fazer? Prepare seus homens. Quando eu descobrir o local, entro em contato. Tudo bem. Tchau. 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 Tchau.